Tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre mais um celular que eu comprei aí da China. É outro IF-150B2. Se eu não me engano é esse nome aí, se eu não estou enganado. Mas eu vou abrir a caixa dele. Olha o lugar que eu estou. Que bonito esse lugar. Aqui é um rio que passa dentro da cidade aqui. Eu vou fazer esse vídeo em homenagem a esse celular que ele é bruto. Ele é desses lugares mesmo. De andar em rio, para acampar, para ir em praia. Todo lugar. É um celular bruto, né? Eu estou falando bem alto porque o barulho da água aqui é muito alto. E eu vou fazer esse vídeo aqui em homenagem a isso. Que esse celular, ele é feito para essas coisas. É um celular mega gigante. É melhor que o outro ainda que eu tinha comprado. Ele é aqui. A bateria é 15 mil miliampéres hora. A câmera dele é 200 megapixels. Isso mesmo. Você não escutou mal, não. É 200 megapixels. Eu não sei se tem uma qualidade altíssima mesmo, né? Eu não sei se é. Mas, é um celular chinês. Fabricação chinesa. Mas é uma marca original. Original. E é exatamente 200 megapixels a câmera dele. Por isso que eu comprei esse celular. Vamos ver se essa câmera é boa. Lembrando que pouquíssimo celular tem essa câmera. De 200 megapixels. A maioria do celular é 64, 108. A maioria é 108 megapixels. Ou 64, ou 48, ou 50 megapixels. Esse celular, ele é 200 megapixels. Isso mesmo. Isso mesmo. 200 megapixels. Qual o celular top de linha que tem essa câmera? Se eu não me engano, é o Galaxy S23. Eu nem sei se o Galaxy S22 tem ainda. Tinha ainda. Mas o S23, tem certeza que tem. E esse celular, ele é o medium-end. O que que é? Ele é um celular médio. Ele não é nem muito baixo, nem muito alto. Ele tá no meio termo. Pessoal, ó. Então, ó. Essa pedra que eu tô filmando, ó. Em cima dela. Ó. Tem umas correntes d'água bem fortes. Ó. Um lugar aqui, muito bonito aqui. Rio, é coisa natural, né? É onde eu tô aqui, ó. Trouxe minha cadeirinha, porque eu... Eu bem podia filmar isso em uma pedra dessa. Acabei trazendo minha cadeirinha. Porque eu não... Não sei se ia ter nem uma pedra aqui pra mim usar como mesa, né? Como apoio, né? Mas, ó, pedrona aqui, ó. Então, eu vou abrir a caixa dele. Vou mostrar pra vocês. É... Vou ligar ele. E vou fazer um videozinho pequeno com a câmera dele. Vamos ver. Ele é... Ele é muito largo esse celular. É muito largão. Muito alto. Ele dá dois celulares. Dois celulares. Ou mais, né? E eu gostei, eu vou... Comprei pra mim. Vendi o outro, aquele que é o outro celular que eu comprei. Que era bruto também. Eu vendi. E... Comprei esse. E veio até que rápido. Veio da China. Comprei pela AliExpress de novo. Fui taxado. Parece que 155 reais a taxa da Receita Federal que eles cobraram. Então, vamos abrir a caixa e vamos mostrar esse aparelho. É um aparelho muito bonito. Acabamento muito bem feito. Ó, pessoal. Então, ó. Vem nessa caixa... Nessa... Isopor aqui, bonitão. É um bolha... É isopor, né? É um bolha, né? E, ó. Vem bem certinho. Bem embaladinho. Tô aqui no meio do rio. Aqui numa pedra. Esse riachinho. Ó, vou tirar. Vou tirar e vou deixar de lado esse... Esse plástico bolha. Ó, ele é tipo... Desenho bem bonitinho. É branquinho, né? E já sujou tudo. Eu andando pra lá e pra cá, né? Eu vou deixar de lado aqui, né? Aqui é uma reserva onde eu tô. É uma reserva no meio da cidade aqui. É emendado pro centro aqui. Exatamente na Vila e Holanda aqui. Ó. Ó a caixinha. Já abri. A cor bem bonita, ó. Tudo preto e fosco. Então, tô deixando de lado ali tudo, porque... Quis cair dentro da água, aí... Aí danou tudo. Ó. Vamos ver o que que vem aqui. Aqui é os manuais dele. Manuais. Guia, né? Do proprietário. E aqui tá ventando um pouco. Perigoso voar dentro d'água essas coisas aqui, ó. Tem as explicações aqui, tudo. Não sei que idioma que é escrito. Espanhol, a princípio. Uma parte aqui, né? Do... Do manual. Tá em chinesa. Árabe, sei lá. Acho que é árabe. E tá ventando, hein? Meu Deus. Ó. É japonês. Não sei se tem português ou não. Lembrando que eu comprei direto da China esse produto, né? Ó. Bonitinho. Explicando. É, parece que não tem não, mas o... Mas na configuração dele, pode ficar tranquilo que tem em português. Com certeza. Se tiver aí, danou tudo. Então eu vou deixando tudo de lado ali, né? Porque se cair dentro d'água, ferrou. Tem que cuidar muito, que eu tô aqui no... Em cima de uma pedra aqui, ó. No meio do rio. Então eu tô colocando na barranca do rio ali. Ó, o carregador é gigante. 65 watts. Laranjado e preto. Que coisa linda. Lembrando que esse celular, ele foi lançado agora. Faz dois meses atrás, acho. No máximo, três meses. Ele lançou, eu comprei. Entendeu? Quando ele lançou, eu já comprei. Ele lançou, acho, no mesmo dia. No outro dia, eu comprei já. Já fiz o pedido pela internet. É que eu tinha vendido aquele outro modelo, né? Aquele IF-150 Ultra. Ultra Plus, acho que é o nome. Daquele outro lá. Ó o carregador. 65 watts. É grandão, deve... Eu acho que não carrega tão rápido que o celular, a bateria dele é muito grande. É 15 mil miliampéres. Você tem ideia? A maioria do celular popular, que é o celular da linha A, da Samsung, são 5 mil miliampéres. E esse que eu tô gravando, também, é 5 mil miliampéres. E já dura quase o dia inteiro. Então, já pensou? Esse que é 15 mil. Ele equivale a 3 a 3 bateria. De qualquer celular por aí. Os populares, hein? E ao cabo. USB tipo C, os dois lados. Ele é tipo um paninho. É tipo de pano aqui, de nylon. Ó. Tipo C, os dois lados já, ó. Os dois lados é tipo C. Só que dentro do tipo C, aqui é branco. E o outro é preto. Ah, e o carregador, vou pegar de volta. Ó, ele é tipo C também. Certinho. O celular. Super lançamento do celular. Ó, o símbolo da marca aqui, ó. Lembrando que é a Uctel que é dona dessa marca, parece. É a versão da Uctel. Seria a mesma linha da... Da... Do celular... Xiaomi. É a mesma coisa, a mesma coisa. Ó, ele, ó. É o trambolho, meu Deus, a largura desse celular. E o peso. Esse celular pesa meio quilos, sabia? 500 gramas, exatamente. Ó, então ele vem com a películazinha de vidro aqui, já, pra... Ajudar a gente, né? Pra não precisar... Ó, a películazinha original dele. A tela dele é um pouquinho mais pequena do que aquele outro que eu comprei, né? Ele é 6.7... 78, quase 6.8. Falta um pouquinho só. Ó, meus algodãozinhos aqui, ó. Um e dois, um é molhadinho, acho que com álcool, e o outro sequinho, pra secar a película. Quando for instalar a película. E ó, a fera aqui, ó. Olha a fera, meu Deus do céu. É muito bonito esse celular, muito bonito, ó. O vidro aqui, ó. Gorilla Glass 5, acho que é esse vidro aqui. Gorilla Glass 5, ó o lado. Ó, aqui é o botão Power, pra ligar e desligar, volume. A chapinha de aço aqui, ó. Tem os parafusinhos aqui, ó. Aqui em cima, acho que é o plástico, duro. Do lado aqui, vai o chip. Lembrando que não precisa agulha pra tirar. Aqui puxa... Puxa com a mão mesmo aqui, com a unha e tira. Ó, pode tirar, ó. Ó, encaixa certinho, acabamentinho, bem bonito. Ó. Aqui é aquele botão que a pessoa configura o que quiser fazer. Muita desconfiguração. Pra ser um atalho esse botão aqui, serve. E ó, o design dele. Ó, embaixo, esse tem o lugar de pôr a cordinha, pra pendurar. Aquele outro que eu tinha que comprar, não tinha. E aqui é o... O alto-falante, né? E aqui é o carregador tipo C. Engraçado que esse celular, ele é a prova de tudo, né? A prova d'água, a prova de poeira. É... A prova de queda, né? Que eu principalmente... É... Só que eu não vou jogar ele na água aqui, eu não... Só... Eu só vou molhar ele se pegar uma chuva acidental mesmo. Se pegar uma chuva, né? É... Engraçado que é aberto aqui. Podia vir com borrachinha, né? Só que ele é a prova d'água. Tem certificação do exército. Aquele IP69K, acho que é, se eu não me engano. E, ó. E, ó. E aqui vem a... A... Essa... Películazinha preta. E, ó. Vamos tirar, vamos tirar. Não vem nenhuma película, parece, instalada. Esse não vem, hein? Tela do plástico. O plástico não vem. Ó. Engraçado que aqui é preto, aqui é branco. Ó. Esse não vem. Eu vou ter que instalar a película de vidro mesmo. E vamos pôr no lado ali. Vamos deixar do lado. Aqui. Aqui. Vou deixar aqui. Essa coisa aqui. E vamos ligar ele. Vamos ligar. Ó. Vamos ligar. Vamos ver se tem bateria. Carrego. Opa. Lembrando que eu nunca liguei ele. Eu tô ligando aqui junto com vocês. Ó. Vou esperar ele ligar. E vou fazer a configuração. E depois eu volto com o vídeo aqui. Volto gravando. Porque esse vídeo vai ficar gigante se eu não cortar essa parte, né? E... Ó. Tá certinho, ó. Tá pedindo os idiomas. É aqui. E o início da configuração. Eu vou configurar. E volto aqui gravando de novo com vocês. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Ó. Tá configuradinho já, ó. Ó. E que tela bonita, ó. É tipo... Cor aqui. É... RGB. Degrade, ó. Engraçado que o desenho dele é daquele outro. Daquele outro... Eu tinha comprado do... Do I-150 Ultra. Aquele outro lá. Ó. Aqui é o menu dele, ó. Esse aqui tem tudo. Aqui é a escoizarada do outro, né? Acho que tem tudo que é escoizarada. Acho que de trena, medidor de temperatura, câmera noturna. E ó a câmera dele. Essa aqui é a principal. 200 megapixels. Ah, ele tem um... Um reloginho aqui, ó. Dá pra configurar. Esse relógio aqui, ó. E aqui... É a... A câmera e o flash. Acho que esse aqui é de visão noturna. De vermelho, não sei. E o flash tá aqui. 3. Olha ali, ó. Pode ver no vídeo ali, ó. 200 MP. 200 megapixels, ó. Ó, 200 megapixels. E eu vou tentar ligar esse reloginho aqui. Não sei como é que liga. Aquele relógio que... Não é relógio. É a segunda tela, né? Mas ele vira relógio. Daí você pode... Parece que dá pra ver as... As notificação que chega. Ó esse desenho. Que bonito, hein? Que bonito esse desenho aqui, hein? Tipo um desenho da elétrica dele. E esse serialzinho eu não vou arrancar por enquanto. Vou deixar ele. E eu vou entrar mais na configuração aqui. Galera, ó. Aqui a bolsa de ferramentas. Aquelas coisaradas que eu falei. E todos têm. Dessa marca, ó. Pressão, altitude, lanterna, tocha, bússola, detecção do ruído, transferidor, prumo, ffs, clock, acho que esse que é o relógio lá de trás. Cronômetro, simulação de vozes, contagem de passos, lupa. Vamos ver esse aqui. Acho que esse que vai ligar o relógio ali. Não, não é. Não é. Deixa eu ver. Então, pessoal, ó. Ele, ele, ó, ele muda assim, ó. Ou liga. Com a tela da frente desligada, ó. Ó, ele vai mudando. Ele muda. Ele dá pra configurar muitas funções, Líder. Eu não sei bem, né? Porque, é, eu nunca tive celular desse, né? Ele é bem complicado. Os gestos, ó lá, ó lá. Pode ver que mudou, ó. Ó. Lá, ó. Ó. Conforme mexe, ele muda. O jeito da telinha ali, ó. Porque aqui é uma segunda tela, né? Só que redondinha. Então, pessoal. Eu comprei celular por causa da câmera. Vamos ver como é que fica agora. Vou fazer um vídeozinho pequeno, vou tirar foto, vou colocar tudo no vídeo aí, vamos ver. Vamos ver como é que fica, né? Porque, pra ser 200 megapixels, tem que ser melhor do que os outros, né? Ó, aqui tá a câmera. Ó, aqui tá a câmera. Lembrando que ele é 12 GB de RAM e 256 GB de memória interna. Eu acho que suporta o cartão até de 1 TB, se eu não me engano. E a RAM dele vira 24 GB na... Aquela tal de RAM virtual. Você transforma ali na configuração. E, ó, a câmera, vamos ver. A câmera... Tem todos esses modos aqui, ó. Essa configuração na câmera aqui, ó. 200 megapixels, ó. Nossa! Mas aqui tá pra foto, no meu caso. Vou tirar uma pra ver, vamos ver. Vamos dar o zoom pra ver. Como é que fica. Não suporta. Ali tá falando, não suporta. Nos 200 megapixels, não suporta. Dá pra ver na normal. É, né? Então, agora, eu vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeozinho pequeno e vou colocar nesse vídeo aqui, que eu vou postar, beleza? Galera, ó. Ó, essa aqui é a câmera do celular novo. Ó, tô mostrando essa tacente d'água aqui, ó. Água bem limpinha, ó. Eu tô fazendo esse vídeozinho aqui pra mostrar. Tô no meio do mato aqui. Aqui na... Na reserva aqui, que passa dentro da cidade aqui. Ó, no meio do mato aqui, ó. Nossa, aqui é bem ralo. Os matos aqui é bem ralo. Vou fazer esse vídeo aí no... Na postagem, no vídeo que eu vou postar esse pedacinho do vídeo aí. Então, galera, esse foi... Esse foi um... 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 Um pequeno teste aí que eu fiz. Com esse celular, não dá pra testar tudo num vídeo, porque ele tem muita coisa, muita função. Então, é só a noção do que é o celular, né? Esse celular, né? Então, ele é... É um celular de bateria mega potente, né? Mega potente. E... É um celular aí que eu quero usar. Ele é... Além dele ser um celular, é... Grossão. Bem grosso, ó. Aqui dá dois celulares. Um em cima do outro dá. Esse aqui. Isso aqui tudo é bateria. É 15 mil. É 15 mil miliamperes. Então, mesmo assim, ele sendo um trambolhão, grossão, tijolão, ele é um celular bonito pra caramba. Muito bonito mesmo. A câmera dele da frente, parece que é 64. É 64 megapixels. Quer ver? Eu vou ligar ela e vou mostrar meu rosto aqui. Então, pessoal, beleza? Então, esse é só um... Só um testezinho aqui, mostrando aí, fazendo postagem desse celular. Que eu gostei muito dele. É muito bonito. Eu gostei do modelo dele. Mesmo ele sendo grossão, mesmo ele sendo grossão mesmo, grossão, assim. O celular eu quero usar ele. Ele perde um pouquinho de tela pro outro, né? Ele é 6.7. O outro é tela 6.8. É quase 6.8 esse. E a telinha ficou acesa, direta. Beleza, pessoal? Vou pedir aí pra quem não é inscrito, inscrever no meu canal. Deixar o like. E ativar o sininho de aplicações. Pra quando eu fazer um novo vídeo, chega na aplicação no aparelho de vocês aí. E compartilha muito, hein? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje que eu fiz aí. Sobre esse lar aqui, ó. Esse larzão. É o IF 750D2. Se eu estiver falando bobagem, eu ponho no vídeo aí, certinho. Beleza? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo aí. Valeu. Tchau.